A chama aqui, o controle mais raro do evento corracha, esse controle edição especial Shino Crisis e olha só mano, esse aqui é um controle piratinho de qualidade né, devido a falta de recursos e aí, vida em perigo né, e aí o mano, ele conseguiu adaptar um segundo direcional aí você fala mano, só os idiotas fazem isso né, não é verdade? Por que que ele vai matar 4 botão, deixa eu pegar um controle da SEGA aqui ó, o cara me mata 4 botão pra quê? Pra colocar um direcional, qual que é o sentido da vida? Você acha que esse cara fez segundo grau completo? Não fez né mano? Mas aí, a esperança é a última que morre mano, e só a salsicha tem dois fins E eu falo pra você, ele fez esse controle exclusivamente para o Shino Crisis do Mega Drive mano E olha que lindo, cadê o cobaia? Já foi embora? Então vai, vai ser você mesmo, ó, a ideia, pode começar aí ó, vamos tomar pra galera Não, foi em português pra nós entender, mas tu é um safado mesmo A ideia é o seguinte, no Shino Crisis o A atira pra baixo, o B atira pra frente Aí o Y atira pro outro lado e aqui vai pro outro canto Só que aí cara, pra jogar Shino Crisis no Mega, precisaríamos de um controle de super, porque o super enquadra Só que olha só, aqui ó, o controle mexendo e aí ele vai atirando na diagonal Tira pra baixo aí pai Acabou a bala, acabou a bala Cadê o bala? Pega a bala lá, pega a bala lá, pega a bala lá, pega a bala O cara faz e acontece, jogando Shino Crisis com um controle que ele mesmo fabricou mano Só que aqui agora é o seguinte, né, esse controle aqui, não, vai de novo, por que que você morreu? Esse controle, ele é um controle paralelinho que é um protótipo, né, ele usou um protótipo O que que você passou aqui no meio pra emendar aqui, pra ganhar massa plástica, o que mais? Depois de arruxadinha pra tirar o Z-Bard e passa um sprayzinho mesmo Um sprayzinho mesmo, pô, ficou bem feito, então olhando assim não dá pra ver Quando você tá jogando, você nunca olha pro controle Aí você vê, deixa eu tentar pegar de, eu posso tomar um pouquinho pro ladão Vai jogando o jogo, ficou legal, ele jogando aqui, ó Ficou bem interessante, por quê? Porque a movimentação ficou legal Eu vou jogar e eu vou dar o meu parecer, claro, né Eu vou pegar e vou ver Lembrando que se o meu parecer não ficar muito bom, é porque o controle é um protótipo, né Você não fez com o controle original, por quê? Faltou recurso, é isso? Faltou recurso, investimento mesmo Então nós vamos providenciar o canal do colecionador A gente vai providenciar aí, ó, um controle originalzinho, né Pode ser quebrado, né Ajuda a nós, pai Ajuda a nós aí, pai No caso você precisa de um controle original Mais por causa da carcaça, não é isso? Exato E a qualidade dele, né Com certeza vai melhorar a jogabilidade A carcaça do original, deixa eu mostrar ali, vai jogando A carcaça do original vai te dar uma, como é que fala? Vai te dar uma pegada melhor no controle Exatamente Então é bem interessante a gente pegar e investir A gente, ó, é foda, né Mas assim, você já pensou em fazer um molde em 3D pra galera? Já, já tem uns projetos aí pra tentar pelo menos usar o analógico de Playstation e Xbox pra viabilizar o custo, né Mas você acha que um analógico desse, de Mega mesmo, não é mais viável que um analógico de Playstation? Sim, sim Talvez Talvez Aquela pegada O que que vocês acham, gente? É o botão A Então precisa apertar o A e colocar pra cá É meio confuso E é muito desconfortável E estranho Porque você tá acostumado com o botão Então meio que você tem que se readaptar Mas, ao mesmo tempo, é uma das melhores propostas Porque ele, ele já joga você na onde você tem que atirar, ó Tá vendo? Esse controle aqui, ele já é legal Tá? Confesso pra você que eu ainda sinto um certo desconforto nele Mas eu acredito que é questão de costume, tá? Achei, mano, achei bem interessante Eu tô jogando esse jogo direto, com frequência Então eu sinto que não tá muito legal pra mim Mas o tempo de resposta do controle tá perfeito, tá? Sobre um novo direcional Cara, é mais uma questão de costume mesmo Eu acho que se eu me acostumar com esse aqui Eu já não vou achar que ele, que ele é ruim Ou desconfortável É o controle, ele tá apresentando um probleminha, tá? Ele tá subindo pra frente, pra cima sozinho Porque subir pra baixo é foda, né, pai? Põe no comentário Vamos ver aqui, ó Ó, o controle ainda tá subindo Mas o tempo de resposta dele tá muito legal, mano Acredito sim Que se você fizer com um controle original Vai ter uma pegada diferenciada, hein? Eu acho que esse controle, pra ele ser piratinha Dá a entender que o controle vai quebrar Esfarelar na sua mão, sei lá E o Xenocris, às vezes, você usa muito apertar com força Porque você fica tão insano no jogo E você aperta os dois direcionais com força Parece que vai quebrar, né? Então chegamos no Messi de novo Agora é a hora que a gente usa mais o botão de rolagem Joga Rola Legal Não conseguiu rolar a tempo O controle tá dando chute aqui, ó O controle deu um chute logo na parte de cima, mano Vamos pegar aqui Vamos ver se nós conseguimos passar esse semestre Mas, cara, a experiência que eu tô vivendo aqui Pra mim é sensacional Eu tentei apertar o A Mas eu não tinha o botão A agora Ó, virando Essa daqui foi uma virada perfeita Jogando Desce Ah, rapaz Morremos Bom, minhas considerações finais O controle é bom A pegada, ela é estranha logo no começo Mas tem que você se adaptar O direcional Eu achei ele muito bom pra esse tipo de pegada Pode ficar melhor com o direcional de Playstation 3? Não sei Eu acho que o do Mega seria mais padrão e ideal pra proposta Né? Agora, o controle original de 6 botões Eu acho que a jogatina ficaria mais aplausível Lembrando que é um protótipo Mas tá aprovado Passou pelo teste Beleza? Então, segue nós aí Se inscreva no canal E deixa aí o que vocês acharam Sobre o controle É a edição especial do Xenobis Tô ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul! Para mais controles raros De origem duvidosa Que visam ofuscar o seu conhecimento Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix O colecionador Claro, é só se você quiser Veja os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Um muito obrigado E que Deus dê saúde a todos! E que Deus dê saúde a todos